Música Qual destes lugares Me dói mais Dois sem me decidir Por que cresci Sou forte, estou pronto a lutar Todo mundo Eu fico louco E a energia e o poder Vão crescer E parte de repente O desejo atente Envolver de mim Desencionar Eu fico louco Mas um sorriso Me faz entender Saber por que Alguém esquece a dor E encontra no amor A força pra poder dizer Obrigado Obrigado